Salve, amãs da natureza! Salve, galera! Ó, tá aqui, ó, Samara, minha rainhada, meu irmão, tá aqui a Lana, o Gabriel e tá aqui a Pamelinha. Bom, nós já aprovou o lanche, nós já aprovou e aprovou, meu irmão e minha cunhada que vieram lá de São Paulo, falou que queria, ficou na expectativa pra provar o lanche do Cantinho Burger, porque viu nós fazendo o vídeo, ficou com vontade, ficou com água na boca, ó, o lanche totalmente higiênico, vem lacrado pra gente, ó, olha só, vem com uma mensagezinha aqui, ó, boa noite, obrigado por nos escolher, Cantinho Burger, então, ó, nós ganhamos de presente do Cantinho Burger essa batata linda, e esse refrigerante, e agora eu quero que a Samara abra aqui, ó, um pacote aqui, Samara, eu vou parar a câmera aqui e vou filmar você, a gente, é, vamos filmar e vamos ver qual é a reação deles eles vão experimentar, nós já experimentou, né? Nossa, é show, é, a gente... Aí, nós vamos deixar eles falar, ó, lembrando que eles moram lá em Jundiaí, numa cidade grande, em Itupeva, né? Itupeva, numa cidade grande, então, lá também tem bastante coisas de lanche, então eles já aprovou bastante lanche, eles vão falar, e eu falei pra eles... Eles são especialistas em lanche. E eu falei pra eles falarem a verdade, tá? Eu vou dar a minha nota. E é pra falar a verdade, tá? Porque se não falar a verdade, o seu ex aí mesmo, americano? É, esse daqui é o americano gourmet. Americano gourmet. Ó lá. Esse é o Cala Bacon. Cala Bacon. Cala Bacon. Hum, Cala Bacon. É onde é que tem o nome isso? Ó, vai com bichadinho. Ó, roado, bem caprichado. Bem caprichado? Ó, gostei, ó. Olha aí, ó. Hum, a cara tá ótima. Vamos lá. A Samara ficou chateada que viu o queijo do Muca saindo e não viu o dela, né? Ó, droga. Não, mas o seu tá lá dentro. O meu tá aqui. Aí, ó, ele aí, ó. Ah, tá vendo? Você só abriu do lado errado. Vamos lá. Vamos ver. Somente o hambúrguer pro Muca. Eu gosto de hambúrguer artesanal, né? Hambúrguer artesanal. Já chegou no hambúrguer o seu? Só é cinco. Não, né? Não, não. Tem bolinho ainda. Ó lá, o Gabriel já tá ali, ó. O Gabriel tá na expectativa que, tadinho, eu tô caçando o dele. Caçou o dele. Mandou um abração aí pro entregador Tiago. Valeu, Tiago. Tiago, muito obrigada. Se tiver passando o dia aí, vem tomar um café com a gente, tomar uma cachaça. Só uma bota. Tem que falar agora? Não pode comer tudo bom. E aí, Mica. Não, pode comer. Você achou? Aprovadíssimo. É? O que você achou? E ficou bom? Ó, o hambúrguer. Depois que você experimentar o hambúrguer, você fala pra você ver como é que é gostoso o hambúrguer. Eu achei super gostoso o hambúrguer esse. Vou experimentar agora. Olha lá, o Gabriel tá ali, ó. Só esperando. Olha lá, agora a Samara vai experimentar o hambúrguer. Nossa, muito bom. Muito bom. Agora eu vou experimentar o meu. Saboroso. Vou comer o meu. Suculento. Bem safrinchado. E o preço? Ó. O preço. O preço. Onde a gente mora, é quase o dobro do valor. Quase o dobro do valor. Quase o dobro do valor. Tem que pagar pra uma qualidade dessa de lanche, né? E não é gostoso igual esse não. Olha aí, tá vendo? Não é gostoso igual esse não. A pôr minha vai ser toda suja. Ó o seguinte, gente. Que delícia. Agora eu vou fazer o quê? Parar de gravar que eu não sou besta e vou comer. Eita, gente. Acabamos de comer. Gente, que delícia. Gostoso mais. Queria mandar um abraço especial pra Ellen. E pro Marcos. E pro Marcos, que é o dono aí da... São os donos ou os proprietários do Cantinho Burger. E pra toda a galera que trabalha também lá no Cantinho Burger. Pensa que você está fazendo o Cantinho Burger. Pensa que você está fazendo o Cantinho Burger. Todo mundo. Pode ser que você tem aí. Ó. Ah, esse cartão melhor. O cartãozinho dele. Olha só. Cantinho Burger. Tem um WhatsApp. Eu vou deixar na descrição. Gente, é o melhor. Se você é aqui de Itabua. Ou da região aqui. Lá na Campina de Fora também tem. Na Campina de Fora tem. Ó. Delícia. Meu cunhado estava comendo o que você falou, meu cunhado. Está precisando abrir um lá em Tupé, não é? Olha lá. Aprova. Precisando abrir um Cantinho Burger lá em Tupé, vai. Lá em Tupé, vai. Já tem cliente sem abrir. Gente, maravilhoso. Super aprovada. Eles aprovaram. Amaram. Estou lendo os dedos aí. Gente, que acabou. É isso aí. Valeu. Muito obrigado. Tchau. Tchau, galera. Tamo junto, ó. Cantinho Burger. Cantinho Burger. Chama aí. Tá aí, ó. Na descrição do zap deles aí. É só chamar e fazer o seu pedido. Você viu aqui pelo Chakra dos Youtubers.